A gente está aqui na Secretaria do Audiovisual conversando com Letícia e com Rodrigo, que são do Ministério da Justiça, tratando das possibilidades de projetos culturais dentro de presídios brasileiros. E aí estamos conversando bastante animados, cheios de expectativas e vou puxar um pouco eles para essa conversa aqui. Letícia, como é que vocês estão vendo essa possibilidade? Para o sistema prisional é uma perspectiva muito nova, é um ambiente onde a gente vai inserir uma dimensão que nunca entrou com sustentabilidade, que nunca tomou conta do espaço. A gente tem muitas políticas que já funcionam, a gente tem projetos que já têm uma grande vida, mas a cultura no sistema prisional nunca tomou corpo. E a gente entende a cultura como um braço muito forte para desenvolver a percepção de projeção, de se identificar como ser humano, de se sentir parte de um contexto. Então, a gente tem uma grande expectativa em trazer essa dimensão da cultura para o sistema prisional, abrir mais uma porta, abrir mais uma dimensão para o público, que às vezes permanece vulnerável, permanece escanteado. Essa é a nossa perspectiva. Rodrigo, o que você acha quando uma pessoa que está com a sua liberdade limitada ou totalmente sem espaço de liberdade de poder ir e vir, o que é que é poesia, o que é que é fotografia, o que é que o vídeo pode interferir, pode ajudar nos processos de mediação? Eu acho que é uma coisa que sempre se discute, que embora a pessoa tenha perdido o direito de ir e vir, ela não perdeu todos os outros direitos básicos que a Constituição Federal garante. Eu, nas minhas alucinações pessoais, eu sempre pensei que se eu ficasse preso, eu conseguiria sobreviver se eu pelo menos tivesse leitura. Porque eu acho que é uma forma de você se mover sem sair do lugar. Então, todas essas manifestações de arte, todas essas manifestações de cultura, mantém a pessoa viva, embora ela esteja presa. Letícia, e as experiências que já existem, tem mostrado que tipo de resultado que a gente possa avaliar e aferir? Absolutamente positivos. A gente tem expressões de teatro, a gente tem resultados e projetos factíveis de música, de poesia, e todas essas dimensões têm um resultado muito próximo do que a gente espera. E um caso que a gente gosta muito de comentar é um caso de uma Universidade Federal do Pará, que entrou com uma escola de dança no sistema prisional, numa unidade feminina, e até a rotina alimentar da unidade feminina foi modificada. Porque elas começaram a se movimentar, elas começaram a exigir legumes e verduras, uma alimentação balanceada para poder dar conta de participar dos projetos. Então, a gente sabe que essas atividades possuem um impacto absolutamente renovador e trazem para essas pessoas que, às vezes, nunca participaram de uma roda de leitura, de uma roda de teatro. Elas começam a se sentir donas de si e com a possibilidade de mudança, com a possibilidade de trazer ali uma nova visão para a vida dela, de futuro. É bem positivo. Ô Lula, e como foi a sua experiência na Semana de Cultura, nos presídios que você participou do Ministério da Justiça? Olha, foi uma experiência logo de início, no sentido de saber que existia uma perspectiva de trabalhar dentro de um ambiente que a gente só tem notícia bastante fragilizada, de violência, de segregação, de falta de possibilidade de mobilidade, mesmo quando, você falou agora, essa mobilidade, quando você está parado através da relação com a arte, foi muito interessante ir buscar de que nível isso estava se desenvolvendo dentro do Ministério da Justiça. e uma satisfação muito grande em ver também depoimentos de algumas pessoas ex-presidiárias que já estavam desenvolvendo atividades com a arte, com a linguagem artística, e entender a dimensão de transformação que essas linguagens têm dentro desse público específico. Então ele teve duas visões bem interessantes. A do Estado e da possibilidade do Estado enxergar a cultura como parte também de transformação do indivíduo, do ser humano dentro desse ambiente carcerário, e da própria transformação que essas atividades podem desenvolver dentro da perspectiva da mudança do ser humano. Então, se espera se ressocializar quem, de fato, ainda nem teve a chance de se socializar, eu acho que a cultura é uma ferramenta que traz uma diversidade de linguagens e de possibilidades de fazer com que esse cidadão reflita sobre as possibilidades do futuro. E mais do que isso, não só na formação humana, mas também na formação profissional, porque aí a visão do próprio ex-presidiário que colocou de uma forma também muito enfática que o ambiente do mercado cultural tem um perfil, uma série de profissões que agregam uma habilidade que esses detentos podem desenvolver no processo de formação profissional. Então, é um ambiente de acreditar no Brasil, de acreditar no ser humano brasileiro, de que boa parte daquele universo que está ali tem a possibilidade, na medida que tiver informação e conhecimento, ter uma outra dinâmica, uma outra visão de uma vida futura, ter perspectiva de futuro. Porque eu acho que é o caminho de você transformar as pessoas num ambiente de segregação, é você construir perspectivas para depois daquele tempo e daquele espaço onde ele está convivendo provisoriamente. Então, assim, é muito importante ver o Estado brasileiro se movimentando do ponto de vista institucional para uma relação com a cultura fora do Ministério da Cultura. Isso é muito legal também, a gente perceber que esse debate está, de alguma forma, convergindo e transversalizando para as outras áreas do governo federal. Eu acho também que uma forma de aproximação é a gente pensar também no Cineclube, nas coisas, do agente presidional também. Quer dizer, não só direto ao preso, mas também trabalhar com o agente. Como é que é a sensação dentro dos presídios, que você estava dando um exemplo da exposição de fotografia? Como foi que aconteceu e o resultado disso, Letícia? Esse projeto de fotografia foi essa parceria com o Escritório das Nações Unidas de Combate ao Crime, Drogas e Crime, ONU ADC. Esse projeto teve a vertente de adicionar a posição do preso e a posição do agente penitenciário sobre aquele ambiente que eles convivem, na expectativa de mediar qualquer possível conflito que, normalmente, se conversando, é que se resolve. Então, essa foi a expectativa número um do projeto. Ele alçou voos absurdos, porque essa relação interpessoal esconde muitos meandros, ela esconde muita coisa, que o agente penitenciário guarda para si e que o preso, às vezes, por repressão ou por medo, enfim, também não fala. Então, a possibilidade de resolver situações de como se retirar da cela ou como se recolher o lixo, foram absolutamente resolvidas de forma simples. Mas, essa perspectiva do agente penitenciário de se sentir atuante na resolução daquele projeto, daquele problema, foi um fator diferencial para o sucesso do projeto. Normalmente, a direção é que toma as principais decisões. Normalmente, é uma orientação que vem da Secretaria responsável pela administração prisional, mas que não atende à necessidade de cada unidade prisional. A gente fala que uma unidade prisional vizinha de uma outra unidade prisional possui realidades absolutamente diferentes, por mais que estejam no mesmo município, no mesmo estado, possuem o mesmo tipo de gestão. Mas, porque ali a gente está falando de convivências únicas, de indivíduos com características únicas, que se relacionam 24 horas por dia, pessoas, e no caso dos agentes penitenciários, ou dos profissionais que atuam ali dentro, seja da educação, seja da saúde, eles convivem muito mais ali do que com suas famílias. Então, aquele ambiente precisa ser salutar, muito embora falar de prender uma pessoa não seja uma coisa tão agradável. A gente costuma falar que no DPEM a gente já começa com uma crise, porque não é fácil para ninguém aprisionar ninguém. Ninguém nasceu para ser preso. Então, a gente já começa em crise. Então, quando a gente começa a discutir qual é a forma de tornar aquele ambiente um pouco menos tenso, um pouco menos tumultuado, cria essa expectativa de vamos melhorar aquele ambiente, a gente pode, com soluções de conversa, a gente pode mediar qualquer tipo de conflito, reconhecendo primeiro o meu valor, reconhecendo o valor do preso. A gente fala que aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, a gente não tem prisão perpétua, essas pessoas vão voltar ao convívio social, elas vão voltar a frequentar o mesmo shopping, a mesma escola do bairro, que é os nossos filhos. Então, a gente precisa solucionar essa segregação que às vezes vem de muito lá atrás. Então, tornar o agente penitenciário, a direção da unidade prisional, como o grande ator para solucionar esses problemas, tem resolvido bastante. A gente sabe que esse é o caminho, a gente só precisa implementar políticas sustentáveis e que deem condições desses projetos realmente se institucionalizarem, ganharem força e solucionarem esses problemas de cotidiano, de rotina. A Secretaria de Políticas Culturais, a CEFAC também, que é a secretaria que é mais ligada à educação, já estão atuando junto à Ministério da Justiça, a DEPEN, e agora a Secretaria do Audiovisual também fazendo processos de comunicação. Silvia, amanhã você tem reunião lá e a ideia é fazer, né? Fazer, dá para ser de uma gestão de fazer, vontade de fazer, vamos fazer. Eu queria lembrar só uma coisa, a frase do André Bazan. Quando a gente está no cinema, o cinema é um sonho, né? E é um sonho que a gente sonha junto. Eu acho que isso faz muito bem os internos como os profissionais, é um sonho conjunto. E eu aposto muito no cinema nisso. Massa. A gente aposta também na comunicação, comunicação pública, fazendo a mediação de todos esses conflitos para esse desafio que é imenso, de dentro para fora, de fora para dentro. U. 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 U.